Agora o pau vai torar! Aqui não é BBB não, meu amor, mas a gente tem jogo da discórdia sim. Começa a semana já listando o que eu odeio em você. Na verdade são 10, 10 coisas que eu odeio em você. Eu não odeio nada em você. Vamos descobrir isso agora no jogo da discórdia, porque hoje tem fogo no quartinho. Mas tu já tem uma lista das coisas? Eles me sugerem situações e você vai me dizer, entendeu? E eu vou te dizer também, quem sabe eu te coloco no paredão e você sai na quarta-feira. Tá bom. Manhã, na casa. Ok. Vamos ver. 1. Aquela mania que você tem e me tira do sério. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Posso falar? De viver no mundo da lua, de falar com você e você não ouvir. Essa mania me irrita. Vem? Vem. A mania da Kelly, quando ela tá resolvendo alguma coisa, ela pode ter razão. Ela começa a falar sobre o que tem que ser feito e não para mais. Ela vai, vai, vai. Às vezes é que os garotos falam, já chega. E ela continua sem freio. E vai, 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 até perder a razão. Isso me irrita. Tem mais umas 10, mais mais. Piscala, Piscala. Vamos. Piscala, Piscala. Piscala, Piscala. É um programa português do Gato Fedorento. Era um programa português que tem uma sketch. De comédia. De comédia. E o Zé Carlos, ele quer que conte uma experiência que eles tiveram na sala. Então, o Zé Carlos, Zé Carlos, como é que foi? Como é que foi? E eu cheguei e dei um tiro e pombazia. Ele não quer que o cara conte. Piscala, Piscala. Piscala. Então, aí ele começa a contar a história. Por isso que eu falei. Piscala, Piscala. Geral usa esse negócio. E lá em Portugal, muita gente usa piscala. É. Dois. Um hábito que você tem há 20 anos e até hoje não consertou. Caraca, o Miku tem hábito há 20 anos que não consegue. A porta do armário aberta há 20 anos. Eu digo pra ele, amor, fecha a porta do armário quando você usar. Ele não. Por isso é que a gente está com a mesma roupa que é do vídeo anterior. A porta, por causa do ar-condicionado, você deixa aberto e o quarto não gelado. Há 20 anos. Há 20 anos que você come glúten. Você está falando do meu peido? Para as pessoas? Estou falando. Agora está melhor. Claro que eu não estou comendo glúten. Eu tenho uma intolerância. Isso é uma doença, tá? Tenha empatia. Três. A coisa mais sem noção que você faz em público. Sou gentil, mano. O Miku, a coisa mais sem noção que ele faz. A distração do Miku é bem irritante. O Miku, ele é muito distraído. Então, muitas vezes ele não ouve a pessoa. Mas isso, o que me irritava já não me irrita mais. Eu não tenho coisa em público que me irrita do Miku, assim. A não ser, tipo, antigamente ele chamava as pessoas de amor. Aquilo me irritava muito, lembra? Você também, hein? Não, não era amor, não. Ele piscava os olhos. Ah, tá. Ele piscava, era, era, era. O amor, já vai. Ela chamava todo mundo de amor. Fala, que porra é essa? Se todo mundo é amor, vai me chamar de quê? É, já vendo? Nem lembro mais. É o meu problema. Eu sou assim. Eu é que sempre cumprimentava alguém, eu falo com alguém, eu pisco o olho. E a Kelly ficava chateada porque eu pisco o olho. Eu sou um cara simpático, aceita, amor. Aí, é engraçado que, pra ver se você vê que eu sou uma pessoa que resolvo na hora, eu achava que era eu que, era o inverso. Vocês entenderam, gente? Vai pra próxima. Uma frescura ou uma esquisitice na sua alimentação que me irrita. O Miku? O Miku é bitolado, sabe? Se ele decide que ele vai comer carne moída com purê, ele tá comendo isso o mês inteiro, no almoço e na janta. E não adianta. Ele acha que ele vai competir o Elner. Sei lá o que que ele vai competir, gente. Ele não come. Ou então, quando ele termina de comer, ele é o tipo de pessoa que deixa, tipo assim, uma garfada no prato. Porra, isso é irritante, cara. Come aqui. Ela garfada, isso não vai fazer assim. Não, 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 não. Não quero mais. Mas eu juro, é um mico. É um negócio desse tamanho. Tô bem aliviada. É sobre comida que tem que falar? Que porra, não tava prestando assim? Não, é só sobre comida? Não, no caso é o que irrita. Oi? Não, é em cima. Uma frescura ou uma esquisitice na sua alimentação que me irrita. Você é fresco pra caralho com isso, Miku. É mesmo, é? Tá bom, eu não tenho nada pra falar, eu vou pular. Sobre alimentação? Claro que não. Sou fita. Eu não sou esquisita, eu como de tudo aqui. Não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Você se for num restaurante pedir a comida e não é o que você pensava, meu pai do céu. Ai, eu fico irritada. Lógico que eu fico irritada. Cara, que irritante, cara. Você vai comer fora já, não é um negócio que você faz habitual. Ainda vem um troço que tu não quer? Eu só não mando devolver por isso. Próximo. O que você faz no trânsito que acaba com a minha paciência? Caralho, agora vem, tá? Agora vem. Aqui eu sei. O Mika é lerdo pra dirigir. Ele bota a música e ele vai no tom da música e foi pro outro planeta. É o Mika. E ela é cheirar a cu. Ela fica cheirando o cu do carro da frente. Isso me irrita também. A Ju é, me ajuda também. Não, eu sou mais rápida, eu sou mais dinâmica. Ah, é, nossa. Ela é tudo acelerado. O que você está no pneu, né, Mika? É, depois rebenta os pneus, eu tenho que trocar os pneus, mas, nossa, ela é o... Ah, não tem culpa que a estrada do Rio de Janeiro é um nojo. A Avenida Brasil é um nojo, esburacada, um nojo. De madrugada você anda ali cheio de medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa de última hora. Você vem atrás de um ônibus que está sentando o pauto, já está cagada de medo, cai em cima de um, cai num buraco de obra, mal feita no meio da estrada. Porque mesmo você pagando tudo que você paga dos impostos, as pessoas não resolvem questões básicas. Isso sem falar de outras questões muito mais importantes do Rio de Janeiro, que não é nem as estradas. Isso tudo que ela falou é certo. Cai num rombo, arregaçou a minha roda. Junto ao xeracu. Ela está cheirando o cu do ônibus da frente, toda coisa. Quando vem o buraco, ela não vê, lógico, ela abraçou o cu do carro. Não tem como se estivesse afastado e ia ver. Gente, furou o pneu. Eu, o Gil estava comigo, arregaçou o pneu do cara da frente. Todo mundo, foi uma cabeça. Lógico que é um xeracu, até de xeracu, todo mundo cai. O que mais me irrita naquela tarde de compras no shopping? Pô, irrita tudo. Irrita tudo porque eu vesti pra passear. Eu não fui malhar. Se eu quisesse malhar, eu ponho um short, um tênis, uma meia e vou correr. Aí tu começa a andar, dói joelho, dói coxa. O pé, tu precisa de uma massagem. O cartão que o dinheiro vai saindo e vai saindo. E ela tá sempre feliz e sempre falante. Ah, rapaz, eu não quero mais falar. Acabou o programa, tira o microfone e vou embora. Sem paciência pra você hoje. O Mico? Eu peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o fio da meada aqui. Viu o Mico com a lerdeza dele? Lerdeza, é lerdeza. Ficar num shopping andando durante 5 horas, nem tempo pra lanchar e tomar um café é lerdeza. Porra, se eu sento, eu vou tomar um café, três horas naquela merda que pôr o tempo de compra. E eu fui pra comprar, não fui pra tomar café. Olha, o Mico tem um problema. Ele experimenta um milhão de vezes a mesma coisa. Ele tem, ele fica olhando assim, não, mas aí é esse. Eu vou comprar, tem que ter certeza. Ninguém me ofereceu nada. Calma que eu tenho um episódio aqui muito importante. Ah, esse tênis é muito bom, né? Ficar sem um tênis. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai, tipo, é um alpinista, não sei, ele fica assim com o tênis. Ela ainda nem entrou, nem tocou no tênis. Ela falou, amor, era isso que eu tava procurando. Caraca, eu não tava procurando isso. Lembra naquele dia que eu te falei que eu queria um daquela roupa combinado com aquela bolsa, amor? E a cara? Eu não vejo assim, eu tenho que ver se é aquilo ou não. Ela me vê de longe, ela já faz assim, olha lá. Ela quer isso aqui, né? Ele fica na porta da loja. Eu de longe já faço. Vai pra próxima, eu tô certa, amor. Eu quero falar uma coisa, mas eu não consigo, gente. Hoje o programa é só, tem eu, é isso? Que porra é essa? Que porra é isso? Amor, são assuntos que eu tenho conteúdo pra falar. Não, ele tava assim no tênis. Já não tem nem graça o que eu vou falar, eu sou genial no shopping, acabei de ver. Fantástico, é, então eu quero mais. Vai, vai pra próxima. Eu não vou mais no shopping com você. Ah, você vai. Eu gosto que ela... Eu gosto, vai na frente. Pronto, ela vai. Quando tiver acabando, me liga qual é a parte em que a gente vai lançar, a gente vai ver um filme, vai fazer. Naquela outra parte, não quero fazer parte. Ela agora vai com o carrinho do garoto de... Ah, ótimo. Do Tuca, o carrinho de... Chega uma altura, eu chego no shopping, eu não vejo o garoto. É só sacolas e o garoto tá lá no meio. Cala a boca. Não, se ele levantar, o carrinho cai. Vai ficar certo. Ai, ai. Com os filhos, me deixa da vida, como se eu já não tivesse falado isso. Quando você... Eu não gosto de quando você quer chamar atenção e você faz isso de um seriado. Você não consegue chamar atenção tipo um filme. É assim que acabou, não. Você faz um seriado. Aí tu prepara um café, parte doido do seriado. Aí tu acabou, os garotos sentam pra comer. Temporada a três de seriado. Cara, não dá. Isso é muito chato, muito chato. Tem mim, não tem nada. Cala a boca. Vamos pro oito. Eu não gosto. Mas tá muito bagunçado. Nós temos pessoas sérias do outro lado. As pessoas... Se você votar no paredão, tu vai ser eliminado. O povo tá vendo você, hein? Quero ver em quem é que eles vão votar. Mantém o mico na casa. Eu sou um cara do bem e eu preciso desse um milhão e meio de reais. Vai encher o saco do povo, né? Cala a boca, cara. É ridículo. Tão vendo? Olha... Ela é assim, ela não consegue conviver com as pessoas. Olha... Agressão. E aí, onde é que vem? Os Marinhas da Penha. João. Os Joões da Penha. Não. O mico que me irrita é que ele não acredita nunca nos garotos. Isso é bem irritante. Os meninos falam... Ah, tá, sei. Aham. Não acredita em nada do que eles dizem. Então, parece que tá sempre enganando o mico. Ontem, quem tava desconfiando do garoto e eu tava falando, o garoto tá certo, foi o mico? Vai. Fala pro Brasil. Não, mas eu não falei pra ele. É meu papel. Chegar lá, hum... Tá mentindo. Voltei com o mico. Vai ver se ele não tá fazendo isso. Eu fui, voltei e disse, mano, tu tá viajando. É, vovó. Mas não fala isso pra eles. Eu acredito no que eles falam pra mim. O que mais me dá raiva em você quando a gente entra pra assistir TV? Ai, os seriados que o mico escolhe. Eu já não aguento mais ver. Não aguento mais. Mas eu vei só. Cala a boca! É tráfico, é bandido, é policial. É suspensa essas porra aí que eu não aguento que o outro foi sequestrado, que o outro não sei o que. Aí vem ele... É guerra. É caminhando com escobar, é vestindo com escobar, comendo com escobar, viajando com escobar, dormindo com escobar. Não aguento. Não aguento. Acabou. Nós temos gostos diferentes, irmão. Os teus são viagens, nada a ver. A pessoa tá aí, de repente, sobe no dragão, o dragão voa. Eu não gosto disso. Eu gosto mesmo. Me levou no cinema. Adoro gamer, né? Eu tô aqui a maior indústria que hoje tem. Tá bom? Adoro essas coisas mesmo. E daí? A vida real já basta. O tiroteio que rola ali na esquina, no morro, já basta. Eu quero viajar na maionese. Eu quero ficar feliz. Eu não quero ficar tensa, achando que isso vai acontecer comigo. Tá bom? Tá feliz? Vou te botar no paredão. Já sabem quem vocês vão votar, né? Vocês sabem. Não me irrita. Vou ter o surto do Gil. Chega! Isso é o quê? É o surto do Gil. Você não vê Big Brother, você não tá sabendo. Entendeu? É o outro ranço que ele tem de Big Brother. Ele não gosta. Não gosta. Essa que é legal, esse surto, assim. Fala pro Gil pra ficar calmo. Eu adoro ver o surto do Gil. Eu não sei quem é o Gil, mas fala pro Gil pra ficar calmo. Hã? Hã? Três palavras de Gil. Olha isso. Fala pro Gil pra ficar calmo. Eu adoro ver o Big Brother. Eu adoro a Juliette campeã toda a vida. Não posso falar, não sei quem, tá bom. Sem graça, não tá no mundo atual. Pousa da nave. Vamos lá. O que você faz na hora de dormir que me tira o sono? Você ronca, amor. Ah, para? Você podia dizer, você perda. Você finge que eu não posso ligar a TV. Por causa da claridade, eu não durmo. E eu botei no outro dia, no story, você dormindo com o celular na mão e a TV tava ligada. É um vejo. Eu odeio luz. Que calor. Odeio. Mas o micro não tem nada que faça que me irrita, a não ser essa iluminação do telefone. Que gostoso, deita na cama, né, amor? Na cama, a gente se entende. É, tá certo. Ufa. Dez. E pra fechar esse vídeo, porque eu já tô bem puta contigo. E nunca mais ter esse tipo de vídeo, produção, porque não tem maturidade. Corre risco de ser o último programa que eu gravo com você aqui. Acabou o shippei. Galera, sejam felizes. Um dia a gente se barra por aí. Tem mais um, ô cão? Tá. Mas já estão me despedindo já. Acabou o shippei. O que você faz que eu mais odeio na gravação do shippei? Você não me deixa falar. É isso que é? Eu não te deixo falar. Mão, eu fui reprimido durante... Hoje é o último programa. Eu fui reprimido durante... Quantos anos tem o shippei? Dois? Ah, sei lá, Mico. Três anos reprimido. Não tendo voz. Eu não posso falar. Não. Eu falei isso pra saber que era o que ele ia me dizer. Mas o que mais me irrita no Mico é ele bancar o bom moço aqui na frente de vocês. É muito irritante ele bancar o perfeito. Muito irritante. E você não banca a perfeita? Eu sou perfeita. Sou também. Isso eu também sou. Isso tá uma história. Galera, acabou. Tô me demitindo. Não precisa nem acertar os atrasados. Então vamos começar a votação aqui, tá? Porque se vocês votarem eu vou ficar puta. Quem sai do programa? Não é quem sai. Eu já pedi rescisão. Produção. Não, não, não. Eu assino. Para de ser chato, seu horror cinza, mulherada. Eu quero ver Girls Power aqui, tá legal? Tô fora. Hashtag Kelly ou hashtag Mico. Vocês vão votar, é pra sair. Quem tem que sair do programa? E assim a gente... Eu tô fora, pera minha rescisão. Para de ser indico ou pior. Vou trabalhar. Mais de um bilhão de votos. Vocês votaram demais. Muito obrigado por esse engajamento absurdo que este paredão está causando. E continue votando. Ainda dá muito mais, pra entrar muito mais votos. Ele caga, ele toma banho, ele ora, ele come, ele reza de novo e leva o whey. É, mano. É, mano. Talvez pra vestir a roupa ele seja mais rápido, mano. Para, sai. Eu tenho alergia, vai. Sai da mãe e sangue. Ah, então espirra, vai. Eu quero que você se laje. Termina esse programa aí. Seu... Rudículo da Juliane. Não, volta. Olha o pacete, termina esse programa aí. Galera, então é isso. É o último shippei. Eu vou trabalhar com o Tino Júnior no Balanço Geral. Fui. Olha, ele lembrou de pegar o microfone. Que ridículo. Tá bom na memória, hein, Mico. Lerdo, lerdo. Vai, suma a cama. Tchau. Fica feliz com a cama tua, sozinha. Ah, então quer dizer que você... Mas eu sou... O quê? Lerda! Eu só acho engraçado que na hora aqui... A minha cor me economiza. Não entendi nada que tu falou. Vai. Cala a boca. Vai. Senta na cama. Fica tua. Assume lá. Engole a cama. Vai. Toda tua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.